Alô, alô galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! A gente vai começar a nossa vivência com o pranayama, importante para a tireoide. Tem isso na forma de yoga, na forma de asana, que é a forma do... Que é o asana do leão. Mas aqui a gente vai fazer um outro pranayama, que é bom para o yoga desktop. Dá para fazer no escritório. Que é assim, se tiver alguma pessoa na tua frente, fica mais divertido. Se você puder. Você vai colocar a língua para frente, com bastante força, como se você quisesse apertar o botão do elevador. Então você inspira. E quando expirar, faz... Relaxa, fecha os olhos. Toma consciência da região da garganta. Observa como é que você sente essa ginástica, essa região da garganta e, por consequência, na região do tireoide também. Mais uma vez. Inspira. E põe a língua para fora, bem firme, apertando o botão do elevador. Relaxa. Relaxa. E, principalmente, toma consciência do que está acontecendo na tua garganta. Esse pranayama é ótimo para quem tem muita fragilidade, dor na garganta. Vocês já me viram de cachecol em vários vídeos. Esse pranayama me ajuda bastante a manter a garganta saudável. Mais uma vez, inspira. E joga a língua lá para fora com força, com vontade. Fecha a boca. Traz a língua de volta para dentro. Observa como é que você sente essa região da garganta. E observa como é que isso ajuda você a ter mais fluxo de energia vegetal, de prano, nessa região. Ok? Você pode fazer isso mais do que três vezes, mas, por enquanto, está de bom tamanho. E você pode fazer isso várias vezes ao dia. Isso é muito bom para estimular a tua estrutura da tireoide a ela se corrigir. Se você tem hipo ou hiper, esse pranayama tende a ajudar. E a gente vai fazer agora um outro pranayama, que é bastante simples. Para ajudar a desengarrafar as emoções que muitas vezes ficam presas aqui na garganta. Que é o... É o pranayama do Shiva. Quando, de alguma forma, tiver algum veneno no teu sistema que você não estiver conseguindo metabolizar. Pega e faz... Pode fazer. Se tiver todo mundo rindo na casa, você não se preocupa. Vai lá... Mais uma vez. E se você tiver com vontade de rir, rir. Se você tiver com vontade de chorar, chora. Se você tiver vontade de xingar, xinga. Faz isso mais algumas vezes. E relaxa. Esse pranayama ativa bastante esse agne da garganta. E ajuda a gente a metabolizar as emoções que estão bloqueadas nessa região do vixu da chacra. Esse pranayama é excelente. Vocês podem fazer sempre nessa ordem. Primeiro faz a garganta para fora. E depois faz o... Hum... Algumas vezes. Agora vamos, por favor, fechar os olhos. Sentar de uma forma confortável diante da câmera. Diante do computador. E fazer o nosso processo de prática. Do Namastê Responde de hoje. Então, inspira. Respira. 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 Então, a consciência do ar passando pelas suas narinas. Indo até o seu pulmão. Voltando do seu pulmão e saindo pelas narinas. Na inspiração, o mantra sol na mente. Na expiração, o mantra ham. Inspira, sol. Expira, ham. Tome consciência do seu coração, bombeando no centro do seu tórax. Sol. Am. Sol. Am. Sol. Se você, eventualmente, se sente muito agitado, ou agitada, ou se você se sente muito letárgico, ou letárgica, apenas respire. Sol. Sol. Am. Desde que o processo de consciência do mantra. Sol. Am. Leve energia vital, leve inteligência às suas células. E que elas comecem a se organizar por uma maravilha da natureza chamada prana. Sol. Am. 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 Desde antes de você nascer, o prana regula o teu sistema. Entregue a sua circulação, a energia, a inteligência fundamental que governa a vida. Se você chama de Deus, se você chama de prana, se você chama de célula, qualquer coisa, não importa. Apenas esteja com a sua consciência. Apenas esteja com a sua consciência. Am. Sensações agradáveis ou desagradáveis, apenas permita que seu corpo esteja com elas. Sol. Am. 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 momento presente da forma como está qualquer desconforto no corpo ou no ambiente, deixe que ele seja divinamente desconfortável qualquer conforto no corpo ou na mente, no ambiente, deixe que ele seja divinamente confortável aceite esse momento da forma como ele se manifesta se houver algum julgamento na sua cabeça apenas observe ele e aceite o julgamento como parte do divino sol permita suavemente que a sua consciência mergulhe nas células diminutas com o centro de calor e de energia esse lugar é a mitocôndria das suas células se aparecer alguma cor, algum sentimento, alguma memória, apenas observe e deixe o mantra sol banhar qualquer coisa que aparece dentro ou fora de você sol sol am nesse lugar de queima, de transformação da energia desde que a consciência esteja sol am am de qualquer maneira que esteja como um desenho que você viu na escola ou como uma sensação que você tem nesse momento apenas esteja com a sua consciência diminuta no nível da mitocôndria e da célula sol sol am permita que a inteligência cósmica, divino, qualquer coisa que seja banhe as suas células esteja divinamente nas suas mitocôndrias sol am sol am se você se sentir vitalizado ou cansado, pouco importa apenas observe e mantenha uma suave presença no mantra sol am am sol sol am sol sol Deixe que a sua consciência agora se direcione para a região da garganta sol am sol am Como uma pessoa que você ama e que você adora, sinta essa pessoa próximo da sua garganta num abraço carinhoso e observe as sensações que você sente na sua garganta. Observe a expansão da região. Observe como o amor nutre e organiza a vida. Come consciência da sua garganta uma vez mais. Veja se você sente alguma diferença, não precisa explicar, não precisa entender. Apenas nesse instante observe, deixe a consciência observar a garganta. Se quiser, traga o sentimento de alguma pessoa que você não gosta muito, que você odeia, você tem raiva, você detesta ou que você não consegue aceitar da forma como ela divinamente se expressa. Observe o que acontece na região da sua garganta. Veja se ela se expande ou se ela se contrai. O ódio é uma forma pervertida do amor. É uma forma invertida do amor. O amor expande e cura. O ódio destrói e comprime. Sol. Am. Sol. Am. Sol. Am. 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 Sol. Am. 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 Se possível, permita ser grato por todos os momentos agradáveis e desagradáveis que você já viveu, você já viveu na sua vida, todos eles fazem parte de uma mesma consciência. presença divina. Todos eles fazem parte de uma mesma presença divina. Sol. Am. Se você tem algum mestre, algum mestre espiritual, deixe que nesse momento toda a sua gratidão atenção, pelos ensinamentos e pelo conhecimento, pela sabedoria, possam fluir por todo o seu corpo, para todo o universo. Se você prefere fazer isso para as suas próprias células ou para os seus antepassados, Pouco importa. Apenas esteja grato na existência. A gratidão é a porta para o estado de graça. A gratidão é a porta para as suas próprias células. Jaya 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 Guru Devah Jaya 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 Jaya. Jaya 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 J Jaya Jaya, Jaya Jaya, Jaya Jaya Guru Deva Jaya 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 Guru Deva Feliz Guru Purnima, gato a todos os mestres espirituais, mentores, que iluminam o nosso caminho, que fazem com que a nossa vida tenha mais sabedoria, e qualidade neste planeta. Jai Gurudev. Devagarzinho, inspira, respira, permita seus olhos se abrirem com carinho, amor, sorriso. Grato pela presença pessoal. Se tudo der certo, aguardo vocês no próximo Namastê. Responde. Tchau, tchau. Mais informações, Tiago Namastê, página do Facebook e perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê.